O que é você? O que é esse? Primeiro Caves Chega Tô já comendo a india que vai, sai, vai, sai Rai, Lime, ei Inja, que pede-se sombuei Ninja, que vini quieto um sopei Ninja que coton quieto um sopei Ninja que coton quieto um sopei Bavine, inja, que é coton um sopei Ninja, que coton quieto um sopei Ninja que coton quieto um sopei Bavine, ele mata again, ei Tô já comendo a india, que pede-se sombuei Que sub-seque nunca vini chantei Tô vini, puto um gadei Não vini again, era uma rei que eu fone again Se lhe te te corraguem, se apetece sombói Kutco de india, que o cabai sobe E contou sobe, que fãs ganha na India, que o nê, de filão, que nunca vir Kapa, mô, beto da vini, risa India, no cabai, né, saibó India, que cabai, ansa, ala, salá India, que contou sobe, e India, que cabai, que sobe India, no cabai, rompê Yeah, hehehe Fácil, é bá, com a vizinha Yeah, yeah Yeah, yeah Yes, right, uh-huh With him, I'm on Yeah, yeah Ready Ready Ready